Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd React, dessa vez com MHRap, com o Soldier Boy, mano, do The Boys, cê tá maluco, mano, pai do Capitão Patria. Isso não é spoiler, porque, né, quem viu, viu, quem não viu, tomou spoiler. Brincadeiras à parte, gente, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal aqui, que o canal voltou sempre com meio-dia. Nerd React, mano, lembrando, o canal não é react, tem 4 vídeos por dia, todos os dias, sim, eu sou louco, mano, eu sou louco. Tem gameplay, tem live, tem shorts, delícia, então confere aí e bora maraconar o canal, é legal, né, bora maratonar o canal, que tem mais de 2.200 vídeos, sim, mano. O cara postando 4 vídeos por dia tem que ter 2.200 vídeos mesmo, né, ô loucura, loucura, né, gente, então, gente, gente, é legal, né. Já me segue no Instagram aí, arroba Rafa Nunes com SZ, tá em dúvida como botar? Descrição, mas me segue lá, tem muito conteúdo top, tem fotinho fazendo assim, tem fotinho fazendo assim, tem fotinho misterioso. Segue a gente lá que vocês vão curtir, então, dado o recadinho, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MH. Não esquece, vai lá, dá uma moral, fala, vem pelo Rafa Nunes, tem aquele jeito, enfim, a gente tá aqui com The Soldier Boys, do The Boys, Style Trap Pro de Sidneyzinho, esquece nos bitch, mano, cê tá maluco. Então, MH, Sidneyzinho, é nóis, então, gente, bota o Led 7, tirar a musiquinha, que é a musiqueta e vamos pra tela de react, né. Já, já tamo aqui, mano, o negócio é rápido, transição, transicionada. Bora lá. Olha a... Jonzinho? MHzinho? Cid no beat, pizzaria tá aqui, hein? Quem pilota é sai na Viva Elhais, faz play vai virar fã, boy, é, é o Soldier Boy, é, é... Capitão América no cola com nóis, aquele que mata seu herói, Soldier Soldier, 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 Slude, Soldier, Soldier. O Bittinho. Carvalho. Eu tive câncer a mente conturbada Pelo menos deixei no ar a cancara amassada Temio pela volta e a revolta é necessária Mas o cavadia que dizia que é minha mágoa Vou matar um puro e explodir na porra dessa área Você jogou uma granada pra fora Puxa, prende, passa Corre se eu faço fumaça Segura esse jab, moleque Não me atrapalha Billy, você não é bruto Não acende esses olhos pra mim Você não tem capacidade Eu te bato na batida, sua missão é suicida Eu te faço perder a vida Rulam em mais brutalidade Capitão Padrão Tá usando uma copa e acha que é o maior alisar direção Atrás Um fraco inútil pra mim Você não passa de rum, bebê chorão Capitão Padrão Você vai morrer na minha mão Pra mim minha maior decepção E talvez eu pegue leve, posso deixá-los viver Afanou a serra forte, mas que faz de tarde Que não explodiu o CNT Faca no olho, foi arremessada Bem como você se sente Você não é turbomante Pela que ela não é resistente Já foi com desses carlatos, TNT E você tá na minha frente O dão do Padrão já fugiu da gente Até que esse otário é inteligente Eu queria ter te criado, que pena eu perdi esse tempo Você é tão fraco que nem um bastardo Desse moleque corno lazaria Pode vir, é assim, todo mundo contra mim Explodindo tudo, meu poder absurdo Eu sou absoluto, não veram meu fim Yeah, yeah Quem pilota sai na vida veloz Faz o Levi virar fanboy, yeah É o Soldier Boy, yeah Capitão América no colo com nóis Aquele que mata seu herói Soldier, 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 Soldier Boy Só porque eu tenho o escudo Você acha mesmo que eu vou defender? Não, nunca dou tiro no escuro Se eu pego o meu escudo, eu trocaço você Baby é que eu voltei e você te furia A vingança vai ser minha razão de viver O grupo te libertou e você mostra o selvagem E a paz explodir a porra toda é beber, yeah Mas eu sou um soldado vendativo Se mexeu como um cego da fudida A despertar a luz emana do peito E até pra já pra se curar é bem difícil Eles dizem que o seu herói É o Soldier Boy Caralho, mano Beatzinho, ó On Fire, moleque Que isso Minha chãzinha da loja DMH, mano Caraca, gente Incrível, incrível, incrível Pera aí Não esquece Chega aqui, deixa o like Se inscreve no canalzinho do cara Deixa o comentário, vem pelo Rafa Nunes, hein Que é só ver, hein Gente Aqui, ó Aqui, mano Incrível, ó Igual o Capitão Pátria também É um som maravilhindo, mano Se você não escutou, eu fiz react aqui no canal Confere aí E confere no canal do DMH, mano Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse Nerd Hack A gente tá voltando com tudo Todo dia, meio-dia, tem Nerd Hack Além de outros três vídeos diferentes no canal São quatro vídeos Eu não sei, já perdi a conta, mano Então, não esquece Deixa o like, se inscreve no canal Bora maratonar Tem mais de 2.200 vídeos aí Pra vocês se divertirem E me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes com SZ SZ Tá em dúvida? Olha na descrição Mas, enfim Comenta o que tu achou desse som Se já assistiram The Boys Qual o seu personagem favorito? Quero só ver, então Gente, valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau